Aquele que nunca deu o braço a torcer um dia, dobrará os joelhos. Mesmo o mais ferrenho e orgulhoso não escapará da humildade. Ninguém escapa de conhecer a si. Pode durar perturbadores 20 minutos, um breve intervalo, mas vai experimentar o calor do despojamento. Vai beijar o chão da sua renúncia. Os ouvidos se abrirão para as batidas na porta e as vozes na janela. Pode ser uma consciência rápida e provisória. Não importa, só que ele sentirá na pele o tamanho da falta em seu corpo, o tamanho de suas falhas, o tamanho de sua teimosia, que afastou de perto todos que realmente o amavam. Mesmo o mais frio e orgulhoso vai perceber por um fundo relance que não tinha razão, que seguiu a intolerância, jurando que era temperamento, que desenvolveu o egoísmo, jurando que era independência, que vigiava um túmulo, jurando que era o seu berço. Estará desamparada em sua esperança. Não restou sequer uma companhia para acreditar em suas mentiras. Mesmo o mais insano e orgulhoso cansará das explicações e das justificativas, dos detalhes e dos álibis para aliviar a sua responsabilidade. Mesmo o mais endurecido e orgulhoso verá em algum momento o que perdeu e o valor daquilo que colocou fora. Seus olhos brilharão confusos, vermelhos, aflitos. Terá uma clareza absurda do que foi e da prisão que criou para a boca. Ainda que por meros minutos receberá a paz da pobreza, a paz da pequeneza, a paz da inutilidade, a paz de não ser coisa alguma sem os outros, que o colocará a chorar compulsivamente, rebobinando o sofrimento que gerou e entendendo o quanto comprou uma briga desnecessária com o destino, o quanto não valorizou o que lhe fazia alegre, o quanto sempre se viu traído e enganado por antecipação, o quanto dedicou o tempo a se vingar e a perdurar lições a quem não concordava com as suas convicções. Não ouvia o óbvio, porque preferia falar bonito, não pedia desculpa porque não queria ser fraco, não se entregava para proteger a sua vergonha. Emburreceu a emoção procurando ser inteligente. Tudo o que combateu racionalmente, tudo o que contestava, desaparecerá e amargará exatamente o contrário daquilo que pregava. Virá um arrependimento por ter se defendido excessivamente, a ponto de não ouvir a posição contrária, preocupado apenas em não ceder, interessado em ganhar a discussão, custe o que custar. Pena que custou a própria vida. O que explica pais ligando em madrugada para os filhos, sem nenhum motivo para dizerem simplesmente obrigado. Filhos surgindo na residência dos velhos pais, cheios de gentileza do remorso. Eis mandando mensagem, décadas depois do nada, para se penitenciarem de uma deslealdade. O desespero não tem hora para derrubar as reservas e defesas. O desespero é sol de noite, é luz da pele no quarto escuro. Nenhum orgulhoso mais remitente foge do encontro com a verdade um dia, pois Deus vem, sempre virá, na forma de terapia ou simpatia, na bênção ou no isolamento. Nunca é tarde para Deus. Boa tarde e até amanhã.